Há mais de um século, o Sindiconte São Paulo, a casa do saber contábil, trabalha ao lado dos profissionais da contabilidade de São Paulo. Com uma infraestrutura de primeira qualidade, conforto, segurança, salas climatizadas e adaptadas em um ambiente aconchegante, a entidade busca oferecer uma gama de serviços e benefícios para os seus associados e filiados. No Clube de Vantagens, você encontra um mundo de oportunidades e um leque de opções ao seu alcance. Desfrute de toda essa rede amplificadora e aproveite os descontos especiais e únicos. Convênios adicionais com as principais universidades e faculdades de São Paulo. Na área da saúde, você desfruta dos melhores convênios, planos de saúde e odontológico, atendimento exclusivo e psicológico e rede hospitalar de alto padrão. No lazer, separamos os melhores convênios com as nossas colônias de férias na Praia Grande e Bertioga, parques aquáticos e resorts para o seu descanso e de toda a sua família. Todo esse mundo de oportunidades e alcance na palma da sua mão e na sua frente, com uma anuidade que não pese em seu bolso. Aproveite ainda todas as vantagens e serviços encontrados em nosso posto de serviços e receita federal. Além dos preços únicos e produtos especiais da nossa certificadora digital. Consultoria jurídica gratuita, com suporte técnico ao profissional da contabilidade e atendimento específico nas áreas tributárias, trabalhistas, societária e empresarial. Faça parte dessa família e todo esse mundo de vantagens. Sindiconte São Paulo. A casa do saber contábil. A casa do saber contábil.